Este capítulo refere-se à conclusão da obra do tabernáculo. Também é apresentado um resumo das características das vestes sacerdotais. A repetição das quatro cores mencionadas neste capítulo é impressionante. Alguns até consideram que essas cores representam as múltiplas glórias de Jesus Cristo como se vê nos quatro evangelhos no Novo Testamento. Os fios de ouro no Éfode falam da divindade de Cristo. Em cada ombro do peitoral havia uma pedra de onyx gravada com os nomes de seis das tribos de Israel. O peitoral levava doze pedras preciosas, uma para cada uma das doze tribos. Assim é com o nosso grande sumo sacerdote. Podemos dizer que a força de seus ombros e o amor de seu coração carregam dessa maneira os nomes do povo de Deus diante de sua presença. A placa de ouro do diadema do sumo sacerdote estava gravada com um selo com as palavras Santidade a Jeová. Lembre-se de que tudo o que fazemos é manchado pelo pecado, mas nossa adoração é dirigida a um ser que é puro, que é santo. Isso merece o nosso melhor e correto louvor. Quando adoramos, não devemos fazê-lo como queremos e sim como Ele quer. Porque adorar a Deus não é uma oferta do que podemos, mas uma resposta humilde ao que Ele pede, ao que Ele quer de cada um de nós. Que tal no dia de hoje você viver em adoração a Deus em tudo o que você fizer? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.